canal Manolo Games diversão e informação pra você eu fui perdido depois de sair das caixas eu me encontrei em um caixas e me deslizou e me deslizou eu ainda consegui ver o volcânio a torre branca em um fio de fios mas eu não tinha ideia de que lado eu tinha chegado como eu começei a circular a base eu me deslizou e me deslizou e percebi que eu devia estar no caminho certo eu esperava que o walkie ainda funcionasse para que eu contasse Ana se ela já tinha deixado sem me o 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 Não é perigoso que eu não consegui ter uma resposta. Eu estava começando a pensar que eu teria que viver sem você. Continua para as ruas. Você não pode ser tão longe agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você puder ir para mim antes que o avião está preparado, pelo menos eu consigo salvar você. Eu estou na parte de longe do templo, apenas por aqui. Obrigado por collecting as notas do meu pai que pudesse. Vai ser bom ler o que little Dan has learned. Veja o que ele morreu. Eu gostaria que meu pai nunca encontrou esse lugar. O que ele acha? Como alguém pode survive aqui? Não tem nada. Vámonos! 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 Time was now more of a factor than ever. The huge double doors were open just enough for me to squeeze through. The area beyond was in better shape than the ruins I had just left behind, but only slightly. As the sun started to rise, it illuminated the ruined maze ahead of me. . 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